Obrigatório por lei, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, o uso de cinto de segurança nos ônibus que fazem o percurso entre cidades e entre estados não é comum. Falta de costume ou de orientação? Veja só o que dizem alguns passageiros que passam pela rodoviária de Passo Fundo. Nas suas viagens de ônibus, você costuma usar cinto de segurança? Não. Por que não? Uma coisa que eu não vejo ali, eu sinto, não enxergo e não é recomendado, né? No caso, quando eu entro no ônibus, ninguém fala nada, daí eu não uso. Às vezes não, porque incomoda um pouco, sabe? Na hora de você dormir, na hora de você se apoiar na poltrona, fica meio incômodo. Não. Por que não? Nunca pediram? Sim, sempre. E parte de você ou tem uma orientação? Acho que isso aí é obrigatório, né? Diz no próprio assento que é para usar. Sempre uso. Recebe alguma orientação nas viagens de ônibus? É, geralmente assim eles orientam. Não em todas as viagens, né? Mas agora, recentemente, os motoristas estão mais conscientes, eles já comentam do uso. Senhores passageiros, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde. Sou motorista, Sidney, do setor de Santa Maria. E vou avisar os senhores sobre o cinto, pessoal. Vamos usar o cinto. Porque nós temos fiscalização aí durante o trecho, durante a viagem, que a NTT está cobrando a nós. Então, como eu avisei, aí não sobra para o motorista. Aí cada um é responsável por estar sem o seu cinto. Além de ser uma lei nacional, né? O motorista ter que se apresentar quanto ao passageiro, dar todas as instruções de segurança, né? Cinto, saída de emergência, extintores e tudo mais. Ele passa por uma escolinha que a gente chama, né? Propriamente, quando... Na contratação dele, né? A legislação de trânsito determina a instalação de cintos em todas as poltronas dos ônibus fabricados a partir de 1999. E o uso deste equipamento de segurança por parte do passageiro é obrigatório. Caso essa exigência não seja cumprida, o passageiro, além de desprotegido, pode fazer com que o motorista do ônibus corra o risco de levar uma multa. Durante a apresentação do motorista, a gente vê que todo mundo coloca, todo mundo coloca o cinto, né? Mas no momento que o carro começa a rodar ali, fica um pouco desconfortável e tal, o pessoal já se livra do cinto. Apesar da obrigatoriedade, o uso do cinto de segurança nos ônibus está longe de ser um hábito. Tem quem alegue a falta de costume em utilizar um equipamento que está disponível ali para garantir integridade física em caso de acidentes. Por outro lado, ainda estão em circulação ônibus antigos que não dispõem do equipamento, colocando em risco a vida de quem precisa do transporte dentro do percurso intermunicipal e interestadual. Ultimamente, eu estou mais consciente do uso, né? Então, estou tentando me habituar. Acaba ocorrendo um acidente, eu posso sair até da minha oportunidade de outras pessoas, mas a pessoa só vem pensar depois que acontece, né? Aí já é tarde. Na rodoviária de passo fundo anterior ao embarque, as empresas de carros interestaduais exigem documentação dos passageiros. Uma das principais preocupações é com crianças e adolescentes. De acordo com a legislação brasileira, ter a certidão de nascimento ou carteira de identidade originais é regra para poder viajar. Teve algum problema com relação à documentação? Não, nesse ponto não, que eu sempre carrego junto. Não tem como embarcar sem o documento, porque é responsabilidade do motorista, né? E também multa. Multa NTT cobra muito a gente sobre isso, né? Cada multa aí bem severa, bastante multa severa quanto à documentação original, né? Ou cópia autenticada. Até da própria mãe, né? Vim sem documento, qualquer passageiro sem documento, a gente não embarca. Com relação ao cinto, estudos comprovam a eficácia do equipamento, o salvamento de vidas em acidentes de trânsito. Um estudo foi feito pela Unicamp, da Engenharia Mecânica, ele prova que aquele bonequinho de impacto, quando ele está sem o cinto, ele aumenta, as chances aumentam de ele se acidentar em 70%. Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres no Brasil, os serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros movimentam mais de 140 milhões de usuários por ano. E a fiscalização do uso do cinto passa também pela responsabilidade da Polícia Militar. Estão sendo fiscalizados, estão sendo autuados e em muitos casos retirados de circulação para que seja adaptado. O comportamento humano é difícil, a pessoa não quer ficar com o cinto porque se sente desconfortável, mas é para a segurança e nós temos que colocar na cabeça das pessoas que isso é importante e isso salva vidas. Bom, e a reportagem que você acabou de assistir mostrou aí a importância do cinto de segurança, do uso dele nos ônibus, lembrando que isso é obrigatório desde 1998. Agora conosco aqui no estúdio, o primeiro tenente que você viu aí na reportagem do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar de Passo Fundo, Paulo Roberto Mariano de Souza. Tenente, seja bem-vindo agora com a gente aqui no estúdio para que a gente possa falar um pouquinho mais. Estamos falando mesmo de uma cultura, por isso que é um pouco mais difícil de mudar? É, acreditamos que sim. Principalmente nos ônibus em que as viagens são próximas. A gente vê assim nas viagens longas, por exemplo, nós aqui em Porto Alegre ou outras cidades que quando o motorista avisa os passageiros do uso do cinto, muitos o utilizam. Muito embora que depois também na viagem venham retirar. Mas nas viagens próximas, por exemplo, aqui em Nós, Maral, e os municípios próximos. Eixim, Carazinho, aqui pertinho. O pessoal não usa. Até porque a lei, além de ser facultativo, digamos assim, onde é permitido viajar em pé, então o pessoal entende que não precisa usar. Mas na verdade, existindo o cinto tem que usar. Agora não custaria nada o motorista reforçar o recado, mesmo nos locais próximos, sendo facultativo, né? Com certeza. Até porque a responsabilidade de tudo que vem a acontecer no percurso, desde que o passageiro colocou o seu pé dentro do ônibus e até que ele vai desembarcar, é do motorista. Tudo que acontecer, desde uma lesão, desde um simples mal-estar que vem a acontecer, por exemplo, a responsabilidade desse passageiro é do motorista. Tanto que se houver uma fiscalização e passageiros não estiverem com o cinto, esse motorista será multado. Sim, a autuação é feita, os pontos, digamos assim, vai para a habilitação dele e em muitos casos que a gente sabe, a própria empresa cobra do motorista essa autuação pelo fato de ele ter sido negligente de simplesmente embarcar as pessoas e seguir a viagem sem dar essas orientações básicas de que tem que usar o cinto, de que existindo os assentos devem ser de preferência sentados, mesmo que seja permitido viajar em pé, sentado e com esse equipamento afixado. Agora, também cada um pode fazer a sua parte, não é, tenente? Com orientação ou sendo motorista, é mais seguro, não há dúvidas, usar o cinto de segurança, né? Com certeza, os testes, como já foi falado, o próprio Unicamp, através do Departamento de Engenharia, numa pesquisa, provou, né, que os acidentes em que se está usando o cinto de segurança diminuem em 70%, o risco de morte diminui em 40%, quer dizer, e são várias lesões que pode sofrer a pessoa, desde um trauma craniano, na coluna vertebral, hemorragias, enfim, a pessoa tem que analisar o que vale a pena, eu quero a minha segurança ou eu quero simplesmente o conforto de ficar livre e solto? Então, acreditamos que a segurança vem em primeiro lugar, né? E por incrível que pareça, esse ainda é um período de férias para muita gente, né? As escolas particulares retomaram as atividades, as do município e do estado na semana que vem, mas tem muita gente de férias e que pega a estrada janeiro, fevereiro, ainda se registra um movimento maior que o normal em março também, não é, Tenente? Sim, tem todos esses aspectos. Agora, falando também em escola, é interessante lembrar que as crianças, as menores de 7 anos, tem também que andar e tem que ser na cadeirinha ou no bebê conforto, dependendo da idade, no assento de elevação, né? A gente vê muito também em fiscalizações os pais conduzindo as crianças soltas no veículo, principalmente agora, nesse período de férias em que, ah, eu vou para as férias, então não preciso me preocupar com a minha segurança. Pelo contrário, tem que se preocupar muito mais e também por esses estudos eles mostram que conforme a idade, a criança se torna bem mais vulnerável do que um adulto no caso do impacto. Claro que aí nós estamos falando de um veículo de passeio, né? De um veículo num ônibus, a criança, dependendo, vai ter que ir no colo da mãe ou sentar e se acomodar com o cinto de segurança que o ônibus oferece. Nós, enquanto, digamos assim, operadores da parte da segurança aviária, porque nós também fazemos parte na fiscalização, ela tem o intuito da segurança, né? Nós entendemos que deveria existir alguma forma de também ser transportado na cadeirinha, enfim, mas o legislador achou bem assim de que não é necessário, nós vamos acatar. Mas, inclusive, eu já tenho algum trabalho nesse sentido, a gente pretende encaminhar publicação, alguma coisa assim, de que o risco é igual. Independe se é táxi, se é ônibus ou se é veículo de passeio, a velocidade é a mesma e o impacto vai ser o mesmo. Perfeito. Tenente, aqui nas nossas rodovias da região, quais são os pontos aonde acontecem mais acidentes, principalmente envolvendo ônibus? É, fugir um pouco aquilo que a estatística nos mostra, né? Que os acidentes ocorrem no trecho do Passo Fundo, os maiores acidentes acontecem no Passo Fundo Amaral, em virtude de que nós temos aí menos de 30 quilômetros e mais de 30 curvas. Então, a gente registra-se muitos acidentes nesse trecho. Porém, nós tivemos aí agora um fato que fugiu a regra desse ônibus que veio se acidentar na perimetral leste nossa, onde nós tivemos aí mais de 30 feridos e 5 mortos. Mas, os principais pontos é o Passo Fundo Amaral. Ou seja, cuidado mais do que redobrado. Agora, a gente aprendeu também já aqui com vocês da Brigada Militar que não existe rodovia perigosa, existe, é motorista imprudente que não cuida o quanto deveria, ainda mais num local cheio de curvas, não é, Tenente? Se o ser humano for prudente, se ele cuidar dos limites, com certeza será um acidente a menos. Bom, que todo mundo faça seu final de férias aí muito tranquilo, viagem bastante segura. Obrigada, Tenente. Bom trabalho para o senhor. Nós agradecemos, muito obrigado. Obrigada.